Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos sauladores, aqui quem fala é o Luiz e estamos aqui para um vídeo especial para mim que vamos fazer um gameplay do sistema C4 usando o simulador de mestre, o Meme do Thiago Junges, que é um mini simulador de mestre então estamos jogando C4, que é um sistema do Coisinha Verde feito pelo Thiago Junges, usando o emulador do Thiago Junges e vamos jogar no cenário Supernatural da série de televisão e o nosso primeiro episódio que se passa ali no início da primeira temporada então os Winchester ainda não são aqueles seres super poderosos que eles se tornam mais para frente da série mas estamos aqui com essa tirinha que foi encontrada no Instagram do Não Muito Distante que se passa de um menino que ele joga nesses negócios de circo, acerta as bolinhas e se torna um boneco então essa é a premissa desse episódio de Supernatural C4 vamos lá então essa primeira cena é super tranquila quando os irmãos Winchester chegam com o carro deles e param naquelas vagas, naqueles motéis baratos e saem de um lado Dean e do outro Sam Winchester e o Dean fala bom, a gente devia estar procurando o nosso pai, por que paramos nessa cidade? bom, bom Dean, essa cidade está com um alto índice de desaparecimento infantil e? bom, a... as crianças são reportadas desaparecidas e não são vistas isso cheira algo que a gente pode se interessar bom, é claro vamos só pegar alguma coisa para comer eu ouvi dizer que o hambúrguer dessa alucinante é muito bom a gente acabou de chegar aqui, Dean, como é que você sabe do hambúrguer? bom, você tem seus contatos, eu tenho os meus bom, então essa é a primeira cena aqui no C4, no meme, a gente tem o primeiro desafio da cena então a gente rola o desafio e a gente vê o que acontece então, um D6 tiramos um, não tem desafio nenhum a gente segue para a próxima então eu vou assumir que eles já comeram e vão seguir para o próximo local eu fiz um oráculo de locais aqui que eu acho que podem ser interessantes para a cena e eu vou rolar um D6 num deles e a gente vai ver a minha ideia é que eles precisam recolher pistas igual eles fazem na série mesmo sobre diferentes locais o que eles precisam estar em diferentes locais para descobrir com o que eles estão lidando então, o primeiro local 3 3 é uma loja de antiguidades então eu acho que no momento que eles estão comendo eles veem uma loja de antiguidades e parece algo meio suspeito para eles e eles atravessam a rua vão até essa loja de antiguidades aqui deixa eu tirar isso aqui de cena vai ser um vendedor ou uma vendedora? 1, 2, 3, vendedor 6, vendedora uma vendedora de antiguidades atende eles e eles estão olhando interessante isso aqui e tal e a gente vai fazer o primeiro teste no C4 esse primeiro episódio vai servir um pouquinho também como revisão do sistema no C4 o personagem rola um dado soma com a perícia dele e tenta superar um teste de dificuldade então eu acho que o Dean vai tentar dar uma olhada ver se ele tem câmera de segurança e a gente vai usar bastante o meme agora perguntar ao oráculo tem câmera de segurança? 6, sim tem câmera de segurança então o Dean vai tentar dar uma olhada na câmera de segurança e o Sam vai tentar perceber alguma coisa então o Sam tem percepção 4 percebeu alguma coisa nessa situação é um teste difícil então tem que superar 8 6 ele percebe alguma coisa ele chega para a mulher e conversa bom, que antiguidade são essas? ah, aqui são coisas muito antigas e o Sam percebe que tem alguma coisa estranha ali nisso o Dean vai tentar passar por trás para pegar a fita da câmera de segurança dele da mulher para ver se ele tem acesso então o Dean tem crime 1 e também é um teste vamos colocar a dificuldade normal 6 ele não consegue ele chega aqui e o mulher ei, o que você está fazendo aqui? nada não, não se preocupe com o meu irmão ele é é é enxerido assim mesmo e o Dean vai tentar passar uma lábia também não consegue que é a dificuldade 6 ele tirou 4 ele tem 1 de lábia ele não consegue ele é eu vou chamar a polícia não vai ser necessário já estamos saindo daqui e aí Sam você conseguiu alguma coisa? chegando no carro, né? você conseguiu alguma coisa? bom, tem alguma coisa estranha ali você identificou o que é? bom identifiquei algo então vamos tentar definir qual vai ser essa primeira coisa que o Sam identificou a gente vai rolar dois dados dois D6 e comparar na tabela de temperos vamos lá 5 e 1 a gente olha aqui na 5 e na 1 temos vida e falante então vai ser na parte 1 ou na parte 2 1, 2, 3 na parte 1 4, 5, 6 na parte 2 parte 2 falante bom eu não sei se você reparou mas havia vozes naquele lugar vozes? como assim? bom Dean eu acho que a gente deveria voltar aqui e investigar essa loja à noite bom temos um tempo ainda o que você quer fazer? eles entram dentro do carro bom podemos ver algum outro lugar que tal a gente ir na polícia? ou não sei podemos também tentar conversar com uma das vítimas onde será que eles vão parar? 5 é a casa da primeira vítima então eles olham no jornal e descobrem a casa da primeira vítima da primeira mãe que perdeu a criança então eles chegam lá na casa da mulher descem do carro e vão até lá ela abre a porta pois não e eles vão tentar convencer a mulher de que eles são policiais que eles querem conversar ou que eles são dogão de seguro o Dean tem lábia 1 a mulher está meio abalada talvez acho que é um teste até fácil de fazer 6 com 7 consegue eles passamos do seguro estamos aqui para conversar sobre o acidente da sua filha o desaparecimento da minha filha é muito difícil não se preocupe podemos ajudar eles entram e vão conversar com a mulher para descobrir o que que aconteceu o que que aconteceu o que que aconteceu com a filha dela vamos perguntar para o meme 35 parte 1 ou 2 parte 1 35 paz paz bom estávamos estávamos em um local muito tranquilo para crianças havia jogos brincadeiras e ela simplesmente sumiu da minha visão um segundo e quando eu fui procurar eu não achei mais que lugar é esse era era feira local sabe doces pipoca feira local sim mas diga o que que o a seguradora está querendo com a minha filha bom sobre o seguro de vida dela então temos aqui uma papelada você pode preencher a gente vem buscar mais tarde mas eu não até mais tarde eles deixam a mulher lá que fica meio desolada e eles voltam para o carro bom feira de antiguidades é talvez devêssemos dar uma olhada bom é vamos lá vamos para feira de antiguidades pergunta a feira de antiguidades está aberta hoje? sim feira de antiguidades não a feira da cidade feira local sim então eles conseguiram duas pistas eles faltam mais uma para descobrir o que que é eu acho que eles estão caminhando bem assim então aí chegam param o carro descem e chegam na feira bom eu vou comer um hot dog e olhar por aí não se preocupe e eu vou colocar algumas pessoas aqui na feira especialmente uma criança ali e o Dean vai comer e o Sam vai tentar perceber alguma coisa feira é uma situação difícil eu vou colocar um teste normal de 6 ele tem percepção alta percepção 4 com 3 7 ele percebe então essa menininha na feira ele está com movimento a gente passando o Dean está meio distraído quando de repente por conta desse teste ele percebe aquela barraca de brincadeiras ele está meio ali a criança está assim e de repente a criança some ele olha olha para lá olha para a barraca e ele vê aquela barraca de derrubar a garrafa ainda está lá não ela some também então ele fecha o olho assim abre confuso não vê mas a a barraca e de repente começa a ver minha filha minha filha cadê a minha filha e ele corre para chamar o Dean o Dean está com aquele cachorro quente na mão assim uma criança desapareceu o que ela desapareceu o Dean aonde me mostre vamos lá ali chegam aquela quantidade de pessoa ali e o que o Dean ele percebeu a criança e a criança desapareceu então eles vão buscar tentar identificar que tipo de criatura é então eles tem aquele detector de eletromagnetismo para detectar fantasmas e o Dean vai tentar o Sam vai tentar usar isso para achar alguma coisa dois então pelo fato do detector não ter achado não vou atribuir isso a um fantasma então não é um fantasma e eles está muito estranho você acha que tem ligação com a loja de com a loja de antiguidades total acho que a gente tem que invadir lá à noite é eu acho melhor então eles voltam para o carro e seguem de volta para o para o hotel eles estão lá no hotel o Sam vai tentar pesquisar alguma coisa online e tudo mais sobre a loja até dar o horário será que ele acha alguma coisa 5 ele acha alguma coisa sim olhando na internet fazendo uma pesquisa e o que que é que ele acha 55 coluna 1 2 3 1 4 coluna 2 algo letal não juntando as pistas que a gente tem que era uma feira numa situação de paz a gente tem vozes falando e essa loja de antiguidade tem alguma coisa letal envolvendo eu acho que eles conseguem já perceber que criatura que é então eu vou rolar aqui no oráculo de possíveis vilões que eu fiz e a gente descartou espírito por conta da da do resultado deles lá com a pesquisa no na feira então vamos ver 1 1 na minha tabela é um bruxo então ele percebe que aquela loja está envolvida com bruxaria e eles têm que pesquisar como acabar como matar um bruxo eles têm acesso ao diário do pai que tem bastante informação mas ainda assim eu quero ver se eles vão conseguir se preparar para o combate com o bruxo vamos lá o Sam que vai fazer esse teste de conhecimento 2 com 3 conhecimento 5 não atinge o valor 6 então ele a gente não viu nada como matar o bruxo bom aí o Jim puxa uma arma se se precisar a gente acaba com ele vamos lá então eles entram no carro e vão até a loja de antiguidades eles chegam lá à noite e a pergunta é a loja está realmente fechada 3 talvez então isso quer dizer que eles veem movimento dentro da loja o carro está parado aqui na rua eles estão do outro lado do carro eles olham para a loja e eles veem movimento na loja e o Jim fala bom a gente precisa entrar vamos por trás muito perigoso vamos por trás não tem problema e eles vão rolar um dado de crime foi bem para caramba o Jim um crime mais um eles entram na loja sem ser percebidos e o Sam vai pesquisar enquanto o Jim vai dar uma olhada finalmente na máquina na câmera de segurança e o Jim vai dar uma pesquisada pelo local então eu vou fazer um teste para cada um para ver o que eles conseguem perceber nessa situação a questão é que tem gente ainda na loja a loja não está totalmente fechada então vamos rolar um dado para ver quanto tempo eles tem dentro da loja então cinco então a gente tem cinco minutos para procurar alguma coisa o Jim vai tentar ver algo na câmera dois então ele vai gastar o turno dele lá vendo coisa e não achar nada e o Sam vai dar uma pesquisada ele volta a ouvir as vozes então ele está caminhando em direção às vozes o Jim três nada não percebe absolutamente nada ainda no vídeo e o Sim será que ele se aproximou das vozes sim e o que que é o que que faz essas vozes qual que é a causa delas então vamos lá quatorze primeira coluna primeira coluna Terra então ele entra e ele vê um retrato de como se fosse uma bruxa antiga que envolve a a deusa Terra né vamos vamos levar isso em consideração então no que ele olha isso né ele fica vendo isso e esse é o turno deles tem mais dois para eles descobrirem o que que é exatamente então o Sam vai tentar juntar as pontas ali e um cinco senta demais e ele consegue identificar que foi uma bruxa um bruxo na verdade né que está usando da magia por isso que ele some no chão ele aparece e está transformando está pegando crianças para fazer um ritual e quando ele olha ele vê uma prateleira cheia de bonecos vários bonecos assim de pelúcia e o Dean coitado o vídeo nada o Sam ele será que ele vai perceber que a bruxa está transformando as crianças em bonecos a percepção dele é alta ele é uma pessoa inteligente três com quatro sete sim então ele fala Dean Dean achei e o Dean de novo nada então realmente o vídeo não tem nada de segurança achei é uma bruxa o que? a bruxa está transformando as crianças em bonecos como assim? tem como ser desfeita esse feitiço? eu não sei mas a gente e a porta abre e é a vendedora precisamos nos esconder rápido bom para não ter nenhum combate eles precisam se esconder o dado maior está com o Sam menor com o Dean o Dean tem crime 1 o Sam não tem nada então vai ser no dado puro eles precisam se esconder da mulher que vai rolar um dado para ela também então o dado menor é o dado da vilã e eu vou colocar a percepção dela em mais um 5-5 empate e nada feito ela entra e o Dean meio que se esconde o Sam está ali e ela ei quem são vocês? e eles saem assim do esconderijo o que isso significa? o que vocês estão fazendo aqui? vocês vieram mais cedo não é? bom a minha pergunta é existe alguém escondido ali junto com a mulher que pode surpreender nossos heróis? sim então o verdadeiro bruxo aparece atrás deles e vai tentar fazer um ataque surpresa eu vou dar 1d6 de bônus além do dado então ele tem mais um de bônus na jogada surpresa e novamente a percepção do Sam que está em 4 e ele vai rolar o dado mais um e ele não consegue surpreender o Sam ele vem babater o Sam e vamos entrar numa rodada de combate combate a gente rola com coragem para iniciar como se fosse iniciativa o cara tem coragem 5 então ele é um ser bem maligno vamos ver quem ataca primeiro o cara rodou 5 mais 5 10 o Sam rodou 6 e o Dean rodou 8 então o bruxo ataca o Dean ataca e depois é o Sam eita ah e a mulher 6 não sei vamos ver quanto a mulher tem de coragem 11 então ela também está envolvida por esse valor de combate alto bom o cara vai realizar um ataque desarmado no no Sam o Sam tem ataque desarmado mais um e o cara acerta o Sam causando 1.1 quanto que o cara tem 6 mais 3 8 com o Sam 2 6 de dano ele cai por cima do do balcão é outra mulher ela vem pra cima do Dean quanto que ela tem de ataque desarmado 2 4 com 2 6 aqui 5 2 o Dean também é acertado mas ele não sofre muito ele consegue se defender e é o Dean o Dean vai realizar um ataque com a arma de fogo e ele vai dar um tiro a queima roupa na mulher ali que tem o combate 2 e ele tem arma de fogo 3 e ele atinge ela com um tiro né com um tiro ela sente a dor mas ela é uma bruxa né então ela é mágica então um tiro não é muito o Sam levanta e ele vai tentar pensar alguma estratégia ele já pesquisou será que ele realmente sabe alguma forma de parar a bruxa vamos usar a percepção dele 3, 7, 6 ele sabe e qual que é essa forma de parar a bruxa vamos lá 2 2, 22 coluna 2 algo novo hum o que seria algo novo vamos perguntar de novo não fez muito sentido pra mim 23 coluna 1 metal ótimo então algo novo envolvendo metal novo tecnologia faca vamos nisso então ele percebe que ele tem que pegar uma faca um metal virgem vamos assim dizer que nunca foi usado pra alguma coisa que essa é a fraqueza das bruxas ele olhou ao redor na loja bastante então tem algum na loja que seja isso talvez tenha então é isso que ele vai fazer ele vai gritar segura eles me cobre eu vou procurar algo e ele vai fazer o teste de percepção dele que a princípio não é nada e o que? e os dois caras vão atacar o Dean boa Sam então só lembrando a mulher tem combate 2 e o cara tem combate 5 então vamos lá o cara 4 mais 5 9 o Dean tomou 2 3 6 de dano já tinha tomado 1 mais 6 7 a mulher acerta então 6 ele consegue se defender dela então ele tenta se defender dela toma pancada do outro cara ele tá bem ainda e o Dean vai realizar um ataque dele armado vai tentar atirar de novo na mulher que ele já acertou 3 com 3 6 a mulher 2 com 2 4 acerta ela outro tiro e o o Sam vai tentar achar esse metal que talvez tenha na loja 3 com percepção dele 4 7 ele consegue então ele acha um tipo um abajur uma lamparina assim que talvez seja do do metal que precisa e ele vai né fazer alguma coisa pra aquilo se tornar uma arma então essa é a vez dele ele achou isso então os dois vão atacar novamente o o Dean então vamos lá o cara 11 o Dean se defende com 2 1 2 3 ele toma 8 15 de vida no total ele tá com a metade da energia dele da vida dele a mulher faz um 4 e ele consegue se defender com 6 então é a vez dele ele vai atirar no cara né que agora o cara deixou ele bravo jogou ele longe assim né e ele acerta um 8 o cara de esquiva do tiro e o Sam se aproxima com talvez o metal que que vai funcionar e ele vai tentar atacar a mulher ele tem combate corpo a corpo ele tira um 4 5 no total a mulher vai se defender 5 é um empate então ele bate a mulher se segura assim com o metal e esse metal vai fazer algo nela vai ser de fato o metal que precisa pra acabar com um bruxo não não é e o cara vai bater no Sam e o Sam tá atirando 11 de novo vamos lá Sam 5 6 6 com 2 8 o Sam vai gastar 5 pontos de energia pra estourar o dado rola mais um 11 né ele segura o cara pá consegue defender e ele grita Sam tem de furar os tem de furá-los e a mulher vai bater no Sam 7 o Sam se defende 2 ele apanha pá e o Dean fala droga ele corre pra cá me dá isso aí o Dean o Sam caído no chão assim dá pro Dean e o Dean acerta vai atacar a mulher bom vamos ver se vai dar certo ah ele explode o dado ela se defende com 5 ele vai gastar os últimos 5 pontos de energia pra somar outro dado soma um só e ele é 10 então ele acerta o metal fura e vamos ver será que esse metal vai ser o suficiente vai ser o o metal agora que vai furar a mulher 6 é é o metal então não é que ele finca aquela energia de bruxo começa a secar e a mulher cai no chão e o cara não e o cara vai realizar um ataque no Dean o Dean tá focado então ele não vai se defender 10 é vai usar soldado dele 2 joga o Dean longe e o Sam levanta a mulher caiu ele pega o pedaço de ferro e vai pra cima do cara ouzo em Chester por que eu rolei 2 dados vou rolar de novo isso um dado só vamos lá o combate desarmado dele é 1 3 não vai servir de nada e o cara o cara vai vai reagir alguma coisa de ver a mulher ferida ele vai tentar fugir salvar a vida dela não sei vou perguntar pro oráculo sim sim então ele usa joga uma coisa no Sam pega a mulher e foge aí o Sam corre assim Dean você tá bem tô tô cadê eles aí eles olham assim um barulho de carro indo embora eles fugiram precisamos ir atrás primeiro vamos resgatar as bonecas depois vamos atrás dessas bruxas e esse é o final da cena de combate na loja e os irmãos Winchester eles pegam os bonecos e botam no carro e vão voltar pro hotel pra ver se eles conseguem quebrar o feitiço dos bruxos e trazer as crianças de volta mas isso vai ser só no próximo vídeo valeu galera valeu valeu Obrigado.